O meu nome é Alexandre Santos, sou o Priscil Systems Engineer na Palo Alto Networks e estou aqui para vos falar sobre a nossa oferta de SASE e sobre o nosso produto Prisma Access. O mundo está a mudar. A globalização, a transformação digital, a necessidade de trabalhar remotamente, expansão para a cloud e para as serviços chás, estão cada vez mais a mudar as aplicações para fora daquilo que é o príncipe tradicional das redes das nossas organizações. Temos o exemplo do Office 365, de Salesforce, SAP e de muitas outras aplicações. Isto, por um lado, altera os locais onde os dados passam a estar guardados e, por outro, aumenta os locais a partir de onde os dados conseguem trabalhar. Estas mudanças introduzem novas oportunidades, mas também introduzem novos vetores de risco a nível da cibersegurança. Por exemplo, a nova realidade que, para muitos de nós, passamos a ter que trabalhar em casa com muito maior frequência, levou a um aumento drástico de ataques às organizações, utilizando estes acessos remotos. O que pode englobar destas VPNs, os remote desktop protocolos, inclusive aplicações publicadas em portal. No caso das VPNs, a maior parte das pessoas pensa que as VPNs vão garantir segurança. Mas, a verdade é que as VPNs apenas garantem um túnel encriptado. Não garantem a inspeção do tráfego ou a proteção do equipamento de endpoint. Por isso, se o equipamento do utilizador, que é utilizado normalmente na sua navegação web, se ficar comprometido, quando este realiza a ligação de VPN à sua organização, o atacante que comprometeu este equipamento poderá passar a ter acesso aos recursos desta organização. Aliás, este tem sido um dos métodos mais reportados por empresas que sofreram ataques pós-pandemia. Por este motivo, a implementação de tecnologias Zero Trust, que ajudam a garantir que estes acessos remotos passem a ser seguros e com privilégios mínimos, passou a ser algo essencial para as organizações. É importante implementar controles de acesso que sejam específicos por aplicação, baseado na identidade do utilizador, num conceito de privilégio mínimo, possível e totalmente granular, onde quer que estes usadores estejam e onde quer que estes dados estejam armazenados. Temos que entender que a maioria das organizações, hoje em dia, tem ambientes híbridos, com dados armazenados, portanto, on-prem, na cloud privada e na cloud pública. Portanto, a noção de um perímetro estático acabou. Hoje o perímetro está cada vez mais em todo o lado. E há três problemas principais que surgem deste facto. O primeiro problema é que todas estas aplicações, serviços, servidores, sejam eles quais forem, de uma forma ou de outra, acabam por estar publicamente acessíveis. Ou seja, passam a estar cada vez mais expostos. O segundo desafio é que, como os dados são armazenados em todo o lado, a menos que tudo seja controlado por um único serviço, temos cada vez mais imensos ambientes diferentes, portanto, que estão em vários lugares e que precisam de ser configurados manualmente para permitir ou negar o acesso aos seus utilizadores. Ao mesmo tempo, vamos necessitar de monitorizar e inspecionar o tráfego destes utilizadores. O que, numa solução on-prem, provavelmente significaria introduzir uma web application firewall, um CASB para garantir a segurança no acesso às aplicações SAS, e de uma secure web gateway para proteção da navegação web. Portanto, passámos a ter uma disparidade de equipamentos com inconsistência de políticas de segurança e um grande aumento da complexidade de gestão. E o terceiro desafio é que o trabalho remoto requer cada vez mais serviços com uma grande escalabilidade e com capacidade de implementar políticas que percebam o contexto de ligação. Vê-se cada vez mais organizações a reportar problemas de ex-funcionários com acessos a indivíduos, ou então acessos a partir de equipamentos que não são geridos pela organização, com todos os riscos que daí advêm. Para resolver estes problemas ligados à falta de uma política efetiva e unificada, na Palo Alto Networks vimos cada vez mais a necessidade de convergência dos recursos de rede e dos recursos de segurança numa única plataforma fornecida a partir da cloud e que possua, de uma forma nativa, capacidades de gestão de experiência de utilização deste serviço. Esta plataforma convergente chamámos de Secure Access Service Edge, ou SASE, e tem como objetivo garantir toda a proteção de segurança de uma forma consistente. Que esta proteção de segurança possa ser aplicada em todos os lugares, onde os utilizadores agora estejam e estas aplicações agora residam, tudo isto garantindo a melhor experiência possível do utilizador final para aumentar a sua produtividade. Ou seja, estejam os meus utilizadores em casa, em viagem, no escritório, a aceder a aplicações de dados que podem estar na cloud, serviços SaaS, internet, ou até no meu data center privado, estes utilizadores terão sempre a mesma experiência de utilização e poderão sofrer sempre do melhor nível de segurança. Esta solução de SASE da Palo Alto Networks possui uma arquitetura baseada em três pilares. No primeiro pilar temos Securities as a Service, no segundo pilar Networks as a Service, e então no terceiro pilar temos Digital Experience Management. A primeira componente, portanto a componente de segurança desta plataforma, é realizada pelo nosso produto, Prisma Access. O Prisma Access proporciona segurança fornecida a partir da cloud, através de uma rede que é distribuída globalmente, e portanto seja no escritório, em viagem ou em casa, os meus utilizadores ligam-se ao Prisma Access para aceder com segurança às aplicações de cloud, do data center privado, bem como a internet. O Prisma Access foi projetado para proteger as organizações e os seus utilizadores contra ataques de cibersegurança e por isso temos que ir muito mais além do que uma simples proteção de tráfego web. Para impedir ataques de cibersegurança, é necessário falar de inspeção total de todo o tráfego. Qualquer coisa que não seja a inspeção completa de todo o tráfego apresenta uma lacuna significativa na segurança. O Prisma Access protege de forma consistente todo o tráfego em todos os portos e todas as aplicações, incluindo o tráfego encriptado em SSL e TLS, fazendo uso de toda a inteligência e capacidades de prevenção de ameaças que fazem parte da nossa solução líder de mercado de Next Station Firewall. O Prisma Access integra com o Prisma SD-WAN, portanto a segunda componente desta arquitetura, que pode ser fornecido, este SD-WAN, fornecido e gerido a partir da cloud ou então localmente nas appliances de Firewall. A terceira componente, o módulo de Digital Experience Management, vai proporcionar uma excelência do ponto de vista da experiência de trabalho em qualquer lugar, garantindo um mais alto nível de desempenho por parte do utilizador e garantir que a equipa de IT tenha todas as ferramentas que precisa para poder gerir este ambiente remoto. Vamos agora olhar para alguns dos componentes desta arquitetura do Prisma Access. Existe uma avaliação contínua da confiança. Aqui a identidade é primordial e permite ao Prisma Access implementar um acesso granular que seja baseado em contexto. E dividimos esta confiança em três componentes. O dispositivo, o utilizador e o terceiro componente será o recurso ou aplicação que este utilizador está a ceder. Com o Prisma Access vamos coletar informações gerais do host, do utilizador, do sistema operativo, informações do domínio, estado dos aplentes de software, se o Firewall está configurado corretamente ou não, quais os pacotes de segurança que estão instalados neste post, se o antivírus ou o agente EDR estão em execução. Podemos ver, por exemplo, todo o histórico de backups do disco, estado de encriptação e até que certificados estão instalados. E claro, também podemos realizar verificações customizadas dependendo da política corporativa. Por exemplo, se processos específicos do sistema operativo estão ou não em execução ou até se determinadas chaves de registro estão em falta. Assim que a postura de saúde e de segurança do dispositivo passa a estar estabelecida, passamos a ter então uma baseline. E qualquer desvio a esta baseline pode resultar na quarentena do dispositivo e o acesso aos recursos corporativos poderá então ser negado ou interrompido. também observarmos de onde este dispositivo se está a ligar. É um local associado a um utilizador específico? É um novo local? Se, por exemplo, os horários de login remotos estiverem associados ao horário de trabalhos de Portugal e o utilizador estiver a fazer uma ligação fora deste horário de trabalho e a partir de outro país, isto pode ser sinalizado e até no limite o dispositivo pode ser desconectado. E é aqui que a identidade de um utilizador entra em jogo. Para um utilizador, todo o processo de identificação vai ser transparente e automático com suporte a multi-factor authentication. Independentemente de onde o utilizador se está a ligar ou ao que este utilizador se está a aceder, conseguimos aproveitar as características imutáveis da identidade deste utilizador para passar a rastrear todo o seu comportamento. E, finalmente, depois de verificarmos o utilizador e o seu dispositivo, então podemos conceder o acesso a um serviço ou uma aplicação específica, mas sempre inspecionando continuamente o tráfego de conexão deste utilizador em busca de sinais de perda de dados, roubos de credenciais, malware. E para isto incluímos, então, o quê? Assinaturas estáticas como antivírus, anti-spyware, anti-comman control, assinaturas de IDS e IPS e até análise comportamental via sandboxing para a tensão de malware desconhecido e zero-dace attacks. Ao contrário das soluções tradicionais de acessos remotos, que, tal como já referi, permitem que os utilizadores remotos acedam a recursos internos do data center, mas sem inspeção ou com uma inspeção muito limitada, acabando por deixar o data center, a rede corporativa vulnerável, no caso do dispositivo, passar a se estar comprometido, com o Prisma Access, o utilizador tem apenas acesso às aplicações e serviços específicos dentro do data center ou aplicações que estás na cloud. Isto significa sempre o quê? Isto significa que, mesmo que o dispositivo de conexão passe a estar comprometido, não pode ser utilizado numa movimentação lateral dentro da rede corporativa. Queremos passar de um ambiente de baixa performance e pouca escalabilidade, como é o caso da arquitetura de backhauling, que utiliza sempre os serviços de segurança do data center para filtrar os acessos à internet, à cloud, a serviços de chás, ou, pior ainda, uma arquitetura que não garanta qualquer segurança nos acessos à internet e estas aplicações de chás, como é o caso de uma arquitetura de split tunneling. E queremos passar, então, para quê? Para uma arquitetura em que fornecemos um acesso escalável, granular e específico para cada serviço em que aplicamos um princípio totalmente de zero trust e que consegue identificar ameaças no tráfego autorizado. Qualquer utilizador, seja um trabalhador temporário com o seu dispositivo que não é gerido ou um funcionário permanente da empresa com um dispositivo de organização, vai-se ligar diretamente ao serviço do Prisma Access na cloud através de uma ligação de IPsec ou de SSL-TLS e todo o tráfego vai passar, então, a ser inspecionado em buscas de sinais de perda ou as filtrações de dados, ameaças conhecidas ou desconhecidas, malware, ataques de phishing e roubos decadenciais. Além disso, para o utilizador se conectar ao serviço é realizado sempre uma autenticação e avaliação de postura de risco do seu dispositivo. Com o Prisma Access temos a possibilidade que esta ligação segura e encriptada seja sempre automática e always on e com a opção de não permitir sequer que o utilizador desligue este serviço, portanto, garantindo sempre assim a máxima segurança nos acessos à internet, às aplicações SaaS e às aplicações de data center privado. Este serviço é um serviço global que assenta sobre a rede de backbone de baixa latência da Google ou, em alternativa, utilizando a rede da AWS. Temos mais de 100 pontos de entrada em mais de 76 países, o que permite a cada utilizador ou a cada escritório remoto ligar-se ao Prisma Access que está sempre mais perto de si, o que contribui para uma latência baixa e uma experiência local de utilização. Este middle mile de alta performance e baixa latência possui ainda um peering do tipo Tier 1 com todas as cloutes públicas e com os principais provedores de aplicações SaaS. Se a isto somarmos a componente de Prisma SD-WAN para os escritórios remotos, podemos ter poupanças significativas com a eliminação de MPLS internacionais e uma simplificação muito grande na gestão de um ambiente FullMesh VPN. O Prisma Access é fundamentalmente uma arquitetura multi-tenant, ou seja, cada cliente possui os seus recursos e portanto não existe qualquer partilha deste serviço de Firewall as a Service pelos diferentes clientes, inclusive dos IPs públicos associados ao seu tenant, o que é muito importante do ponto de vista de segurança e de performance. É importante que seja dito que o Prisma Access garante a identificação do utilizador e do seu dispositivo de uma forma totalmente automática e totalmente transparente para o utilizador final, tratando da integração com os principais mecanismos de autenticação e autorização e incluindo mecanismos de autenticação forte. Com o Prisma Access temos ainda a capacidade de ter uma visibilidade completa desde o utilizador à aplicação e perceber qual a experiência de utilização por parte dos meus utilizadores com métricas associadas a cada um dos elementos do caminho entre este utilizador e a sua aplicação. Isto permite às equipas de IT voltarem a ter o controle total destes ambientes, agora, pessoalmente que estes utilizadores já não estão no escritório e não estando no escritório passam a utilizar o seu router wireless a sua ligação de internet para trabalhar. Desta forma podemos facilmente perceber onde está a causa raiz de um problema reportado para o utilizador por exemplo no acesso a uma aplicação. Está no seu computador? Está no fraco sinal de wireless? Está na internet que está com uma latência bastante alta? Está no Prisma Access? Está na própria aplicação? Portanto, este módulo de Digital Experience Management usa a telemetria dos dispositivos de endpoint, faz testes sintéticos de neutralização e usa dados de fluxo de tráfego para nos dar uma visão completa segmento a segmento em todo o caminho da entrega do serviço entre este utilizador e a sua aplicação permitindo muito facilmente isolar o problema de uma forma muito rápida. E como é que tudo isto se traduz no mundo real? Aqui estão alguns dos principais componentes de um projeto típico de Prisma Access. Os utilizadores móveis ligam-se ao ponto de presença mais próximo do Prisma Access via um agente chamado Global Protect Agent e através de uma ligação que é totalmente encriptada. As políticas de segurança corporativas para estes usadores móveis são consistentes e idênticas às políticas nos acessos realizados a partir dos escritórios. Todo o tráfego vai para o Prisma Access onde passa a ser filtrado e apenas o tráfego autorizado segue o seu caminho para a internet para a cloud e para as aplicações SaaS ou para o data sendo privado. Os endpoints de terceiros que não são geridos podem-se conectar por meio por exemplo de VPN SSL Clientless para aceder apenas aos recursos permitidos. Este tráfego é totalmente inspecionado e também protegido. As filiais ou escritórios remotos são conectados ao Prisma Access usando um túnel IPsec e portanto não são obrigados a ter hardware da Palo Alto Networks nestes escritórios pois qualquer dispositivo compatível com o IPsec pode ser utilizado. O acesso a dados e aplicações do datacenter privado é fornecido por meio daquilo que chamámos Service Connection que também não são mais do que novamente aplicações IPsec ao datacenter que pode ser um datacenter físico ou virtual na cloud. Para o Prisma Access é indiferente se o datacenter é físico ou virtual e podemos ter múltiplos datacenters ligados ao Prisma Access. Finalmente podemos completar o Prisma Access com o Prisma SASH que é a nossa solução de segurança baseada em API na cloud que inspeciona dados em repouso de aplicações SASH em busca de malware problemas de compliance perda de dados premissões excessivas ou erradas. Os nossos clientes podem escolher fazer a gestão deste serviço através do Pandorama que é o nosso servidor de gestão centralizada ou a partir da gestão em cloud. O Pandorama fará mais sentido para clientes que possuam firewalls da Palo Alto Networks e que procuram ter uma gestão centralizada da política de segurança e poder partilhar objetos, configurações entre estas firewalls e o Prisma Access assim como integrar toda a monitorização e o reporting num single pane of glass. Para os clientes que apenas têm Prisma Access aconselhamos então utilizar a plataforma de gestão na cloud que faz parte do produto. Os três casos de uso mais comuns nesta plataforma de SASE são utilizadores móveis, utilizadores remotos, força de trabalho híbrida com segurança zero trust independente da localização ou do dispositivo utilizado, a simplificação e redução de custos dedicados a escritórios remotos e fusões de empresas e acessos seguros por parte de trabalhadores externos. O mercado tem mostrado muita procura por parte da plataforma de SASE da Pau do Alto e muito recentemente o Prisma Access foi premiado pela Forrester como a melhor solução de SASE na categoria de Zero Trust Network Access. Em suma com a solução de SASE da Pau do Alto Networks acreditamos que as organizações podem ter uma solução simples mas muito poderosa com componentes de segurança e de SD-WAN que são best of the breed uma política de segurança consistente e unificada seja para a proteção de utilizadores de escritórios remotos seja para aceder à internet ou a aplicações de dados corporativos a melhor segurança e inteligência de prevenção baseada em toda a nossa tecnologia de Inline Machine Learning a identificação de utilizadores de dispositivos e com uma gestão bastante simplificada e uma visibilidade completa de toda a instalação juntamente com ações de best practices para ajudar a melhorar a experiência de uso do final e permitir melhorar a postura de segurança da vossa organização Muito obrigado